Fala galerinha, bom demais galera! Meu nome é Anselmo, sou um biólogo, sou bacharel em biologia e licenciado em ciências biológicas. E eu tenho minha horta aqui, né, pra quem tá me vendo a primeira vez. Eu tenho minha horta aqui, eu produzo minha própria terra, de vez em quando eu trago de algum lugar que eu tô indo, né, tô passeando. Eu trago algum material também, mas eu produzo minha terra aqui, eu produzo minha compostagem, né. Eu ensino o canal aí como fazer a compostagem e eu tenho aqui os sacos, eu vou mostrar pra vocês todo o processo, como que eu faço. Vou mostrar o resultado de uma compostagem já, né, pronta pra usar na horta. E vou mostrar pra vocês que pra mim surpreendeu, foi uma surpresa pra mim, aonde que ela ficou mais avançada, aonde que eu tive um material mais macio, mais apurado e mais de qualidade pra colocar no canteiro, tá bom? Confere o vídeo aí! Bom pessoal, aqui é um pedacinho da minha horta, né, uma parte dela. Tem os alfaces aqui, o azedinho, os morangos aqui, o alface. Todas essas plantas aqui, acabam gerando uma folha velha, igual o caso aqui do morango aqui, ó. Sempre eu tenho que tá tirando essas folhas voltadas pra baixo aqui, ó. Quando eu tiro uma folha dessa, que é uma folha velha, eu não posso jogá-la no canteiro esperando que essa folha seque, morre, apodreça e vira adubo ali não. Não posso jogá-la verde senão, ó. Senão atrai bactéria pra minha horta. Se você bater alguma coisa viva, né, como uma beterraba, batata, igual o pessoal ensina aí, jogar no canteiro, você só vai atrair bactéria pra ele. Aqui, ó, o ideal é tirar, né, essas folhagens, limpar a horta e colocar esse material aqui na compostagem aqui, ó. Eu coloco ele aqui dentro e ele vai apodrecendo. Quando eu peneiro esse material, forma esse material aqui, ó. Olha que material bonito, ó. Ele vira esse aqui, ó. Tem terrestre de vegetais aqui ainda, tá vendo aqui, ó. Depois, com o tempo, ele fica, aqui tá mais seco, mas aqui é ele aqui, olha. O mesmo material ali, olha. Esse aqui é um material de compostagem. Um pouquinho de esterco de boi curtido aqui também, tá misturado, né. Eu acabo jogando um pouquinho também, mas a maior parte aqui é folha moída, folha do chão, né. E eu vou mostrar pra vocês que eu estoquei um pouco desse material. Eu peguei um pouco desse material e estoquei ele, porque eu já tinha jogado aqui no canteiro. Eu já tinha estercado a planta e resolvi guardar um pouquinho aqui dentro dessa bombona aqui, olha. Ela é meu estoque. Ela tem 75 litros e eu guardei uma parte desse material aqui dentro aqui, ó. E deixei por um longo período aqui estocando. Como eu tinha outros sacos como esse daqui, olha. Ali eu tenho terra, aqui eu tenho um saco de compostagem aqui. E eu resolvi guardar esse material aqui, olha. E pra surpresa minha, olha o que aconteceu com ele. Eu vou tentar traduzir pra vocês aqui. Vou mexer com ele. E vocês vão tentar entender esse material aqui, olha. Não tem como eu passar isso pelo vídeo. Esse material está extremamente fino. Ele está igual um talco. Aqui, olha, eu consigo apertar ele e fazer uma bolinha com ele aqui, olha. A textura dele é um pó muito fininho. Muito fininho mesmo. Aqui, eu vou deixar minha mão lá, olha. Eu vou apertar minha mão pra vocês terem ideia do que eu estou falando, olha. A marca da minha mão lá, olha. Ele pegou um talco fininho. Ele virou um talco fininho, porque fechado aqui. Eu conservei a umidade dele, né? Que está levemente úmido aqui, olha. Conservei a umidade. As bactérias anaeróbicas decompostam todo o material. Pra vocês terem ideia da diferença dele, vou pegar um pouco do material aqui, ainda sem passar por esse processo. Esse material aqui, olha, é o mesmo de lá, olha. Observa ali, olha. Esse material granulado, igual aqui, olha. É esse aqui, olha. Observe como é que ele ficou. Não tem granulação mais aqui, olha. Ele é um pó super fino. Aqui, com certeza, já decompôs toda a matéria orgânica aqui. E liberou bastante matéria inorgânica. Tem pouquíssima matéria orgânica aqui agora. Pra chamar a bactéria pro seu solo. Olha que top. Eu nunca tinha feito isso guardado em bombona assim. Ficou confinado. Vou até tirar um pouquinho desse granulado que eu joguei aqui. E voltar ele pra ali. Não quero contaminar esse material com aquele ali. Esse material tá bem trabalhado mesmo. Que eu achei ele impressionante. O potencial dele. Depois de eu passar por... Ele passa por aquele processo lá no saco. Aqui fica pingando a água da minha horta aqui dentro dele. Mantendo ele levemente úmido. Pra as bactérias e fungos poder decompor. E depois eu estoquei aqui dentro dessa bombona. E tive essa surpresa maravilhosa aqui de formar. Esse material parece um talco, olha. Que coisa mais gostosa. Mas é gostoso de pegar. E eu creio... Creio não. Logicamente que já tá bem, bem, bem liberada a matéria inorgânica. Pra planta absorver. Aqui, olha. É igual um talco aqui, olha. É igual um trigo. Até a sensação que você tem pegando aqui. É gostoso até de pegar. É que você tá pegando um trigo. Olha que coisa mais gostosa. Lindeza, né? Eu nunca tinha colocado assim. Só mantido no saco assim, olha. Se eu deixei ele aqui a longo período. Ele vai ficando preto aqui, olha. Pingar a água da horta aqui, né. A água dessa cuba aqui, olha. Pinga aqui, né. Vem de baixo ali. Cai aqui, olha. E ele vai mantendo ele sempre úmido. Ele vira um material top. De alta produtividade. Mistura ele com terra. Vira um material top demais. Que é resto de folha, gente. Imagina. Que material top. Quando você mistura ele com terra. E é fácil de fazer. Você coloca as folhas ali com poucos dias. Ele fica assim, olha. Poucos dias. 60 dias mais ou menos. Ele fica assim. Se você achar que isso é muito. Se você pensar que 60 dias atrás se eu tivesse feito. Agora estaria pronto. Então eu estou sempre renovando. Sempre fazendo. Do lado de lá eu já tenho um saco ali, olha. Enchendo de folha. Olha lá, olha. Está debaixo da outra horta. Lá é outra horta. Está lá, olha. Está enchendo de folha. E ali na frente, olha. Perdão. Ali na frente eu já mantenho dois sacos. Olha lá. Tem um aqui e tem outro lá na frente, olha. Eu mantenho eles todos debaixo da horta. Porque aqui fica na sombra, né. E esse aqui é um outro aqui, olha. Olha que material legal, olha. Então aqui agora eu tenho três sacos. E um desses sacos que eu tinha aqui, uma parte desse material eu guardei aqui dentro da bombona. Eu tenho três sacos prontos aqui para uso. E uma parte eu guardei aqui, olha. Que virou esse material top demais. Que eu achei super legal para compartilhar com vocês. Porque eu gostei demais da textura dele e do resultado. Viu? Aconselho aí guardar ele no saco tipo de ração. Ou saco tipo de composto igual a esse aqui, olha. Guarda nele aqui. Ele é... Não deixa perder... O material perder umidade. Não deixa ele muito úmido, né. Tendecer ele levemente úmido. Eu vou fazer uma experiência com esse aqui também. Vou colocar lá naquela bombona. E vou guardar para ver se ele vira aquele pozinho lá. Super top para misturar na terra. Achei legal demais. E eu achei que seria interessante eu compartilhar com vocês. Eu gosto de compartilhar tudo aquilo que eu vejo que deu certo aqui na minha hora. Olha que material top. Folha seca vira aquilo ali. É isso aí galera. Você não pode deixar nada vivo ali em cima do canteiro não. Tá bom? Vivo que eu quero dizer assim. Verde ainda, né. Não secou. Não morreu totalmente. É que mesmo uma planta que foi tirada uma folha dessa aqui que ela está verde. Ainda ela não morreu não. Ela tem muita água ali. Muito açúcar dentro dela. E aí é um alimento para a bactéria. Atrai a bactéria para o seu solo e para contaminar suas plantas. Quer ver um erro gravíssimo? Gravíssimo. Isso, isso. A pessoa pega um monte de folha lá dentro, restos de verdura, restos de casca de abóbora e joga lá dentro do canteiro, mistura na terra do canteiro para adubar a horta. Não faça isso jamais, jamais. Você coloca as cascas de fruta ali dentro do canteiro, restos de tomate, restos daquela pontinha de tomate quando você pica lá na horta. Nossa Deus! Além de atrair muita bactéria para a raiz das suas plantas e contaminar seu canteiro todo, atrai cupim também. Cupim ama aquilo ali. Ele entra de um lado para o outro ali. Depois que o cupim está lá na sua horta, tem dificuldade de tirá-lo, tá bom? Eu até estou querendo fazer o vídeo, eu estou pegando alguns casos de cupim. Eu não tenho problema de cupim na minha horta. Eu vou ver se amanhã eu vou numa roça. Lá tem problemas com cupim sim. Na roça a gente acaba achando um lá. E eu quero fazer um vídeo ensinando vocês como combater, quais as melhores técnicas para a gente combater o cupim, que é um grande problema dentro da horta. E se você jogar matéria seca, matéria seca, quero dizer, matéria veja lá dentro da sua horta lá, como casca de verdura, casca de legume. Tomate. Joga lá e depois fica levantando para você ver os cupim que aparecem lá. Nó é uma bomba para atrair cupim, não faz isso não, tá bom? Por favor, joga na compostagem. Assim que estiver totalmente decomposto ali, o material estiver bem avançado já, o processo de decomposição dele, virou parecendo com a terrinha que eu mostrei para vocês, que lembra realmente uma terra. Ali está pronto para você misturar com a terra do canteiro, jogar na sua horta e sua plantinha só vai agradecer, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do compartilhamento. Eu achei super top, né? Virar aquele material tão fininho ali, tão gostoso ali, que eu nunca tinha visto aqui dentro das minhas compostagens. Eu achei muito legal e eu achei super interessante eu compartilhar isso com vocês, né? Quem me segue aí sabe que tudo que eu faço, que dá certo, eu gosto de dividir com vocês, tá bom? Galerinha, brigadão. Desculpe se eu deixei a desejar alguma coisa, né? Se eu deixei a desejar. E espero não ter deixado, né? Que Deus abençoe essas hortas aí, suas plantas. Que elas fiquem mais bonitas que a minha, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!